voltamos será que vai dar certo agora? tivemos que colocar aqui no esse 3G é bom mesmo vamos ver se o 3G é bom, viu galera vamos ver, hoje que a gente testa porque o wi-fi está agungando atrasando a nossa vida então vamos lá, vamos começar que agora vai dar certo quero saber quem vocês são aqui se vocês são curiosos, se vocês são brotos ou se vocês são detetives, Ramanda o que é isso? detetives são as pessoas que estão no nosso curso são os nossos e as nossas alunas curiosos são as pessoas que acompanham o Idente Plantas que estão aqui cedentes por conteúdo não perdem uma live estão em todos os posts estão em todos os stories enfim, tudo que o Idente Plantas tem essas pessoas estão então essas pessoas são curiosas são as curiosas e se você é broto se você está chegando agora fala aqui pra gente bota aqui hashtag broto hashtag detetive ou hashtag curioso que nós queremos saber bota aí já já vamos chegar chamar o participante de hoje o Geraldo lá diretamente de Minas convidado especial convidado especial hoje vamos falar muito de curiosidade vamos falar de identificação de plantas que eu sei que vocês gostam não é mesmo? coloca aí pra mim quem é você aqui na fila do Pão do Idente Plantas quem é você na fila do Pão do Idente Plantas? fala aqui pra gente será que o Geraldo já está aqui? ele entrou aí tá aqui o Geraldo tá por aí o Geraldo o Geraldo já está aqui show de bola já já vamos chamar o Geraldo quero saber quem são vocês hein galera bota aqui quero saber quem está por aqui hoje lembrando que nós temos como compartilhar essa live com os nossos colegas com as nossas colegas pra que a gente traga mais gente pra essa live que hoje o assunto vai ser show de bola e aí você vai clicar nesse aviãozinho que está aí embaixo tá bom e aí você compartilha diretamente com a pessoa que você quer chamar aqui pra live então não deixa de fazer isso tá bom chama mais pessoas pra cá e quero saber quem vocês são só vou começar essa live depois que vocês disserem quem vocês são aqui no Idente Plantas presta atenção vamos lá Daniel Curiose de Belo Horizonte olha aí que bom Curiose espero que você consiga aproveitar todos os nossos conteúdos por aqui da página do Idente Plantas e aí galera quem vocês são aproveita e tira o print tira o print faz a cara do print e aí vocês tiram colocam lá nos stories marcam a gente nós vamos compartilhar os mais criativos já tiraram o print? já enviaram a live pra alguém? eu espero que sim vamos lá quero saber quem vocês são eu sou curioso curioso então você já acompanha aqui o Idente Plantas? o Aliton detetive aí Aliton muito bom aí a Maria Maria Eugênia detetive também Maria Eugênia também detetive boa noite Maria Eugênia sejam muito muito bem vindos hoje nós vamos fazer um convidado especial o Geraldo vou já chamar ele aqui mas antes tirem o print compartilha nos seus stories traz mais gente pra cá que hoje o assunto vai ser bem bacana tá bom? aproveita também e compartilha essa live com a galerinha que vai adorar saber mais sobre identificação de plantas olha só olha Arli eu sou a esposa do Geraldo seja muito bem vinda muito bem é isso aí chamar a galera toda 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 pra aprender identificação de plantas Marisa Curvelo Geraldo entende muito sim sim Geraldo é uma pessoa incrível né sou fã do trabalho do Geraldo hoje vamos ouvir bastante sobre a história do Geraldo em relação às plantinhas e aí galera já tiraram o print? já chamaram a galera? daqui a pouco eu vou pedir pra vocês tirarem um outro print só que com o Geraldo tá bom? mas esse aqui é pra chamar vocês tira o print compartilha nos seus stories marca a hashtag aulado identifica plantas ao vivo então o que é que nós vamos ouvir aqui né sobre identificação de plantas sobre curiosidade e sobre o Geraldo vou aproveitar e chamá-lo agora tá bom? Oi Wanderson detetive Lucas boa noite detetive também Geraldo é excelente chamada pra Geraldo aí vou chamar você Geraldo aí diretamente de Curvelo aguardando o Geraldo Olá Geraldo sobre o que você faz os curiosos estão aqui curiosos pra saber pois é eu sou Geraldo né sou aqui de Curvelo Minas Gerais vocês vão notar pelo sotaque eu sou bem menino dá pra notar e sou de profissão técnica informática vocês pensam bem o que que eu vim meter com identificação de planta Geraldo eu lembro do primeiro comentário que você fez acho que foi um dos primeiros que você comentou lá na nossa foto eu não lembro qual foi a pergunta que eu fiz mas foi nesse comentário que você falou eu sou da área da TI e gosto de identificação de plantas eu fiquei caraca que legal né e é isso abriu os nossos olhos como pra você gostar de plantas pra você gostar de identificação de plantas não necessariamente você precisa estar na área da biologia ou na área da engenharia você pode ser amante das plantas em qualquer área que você tiver não é Geraldo? eu digo que o que é profissão pra vocês pra mim é diversão sim é diversão sair da campo pra poder fotografar e junto com uma turma que a gente por vê-la a gente fazer o levantamento que a gente tá fazendo aqui na região muito bacana isso da diversão é muito interessante pra gente falar né porque é profissão pra gente e é diversão também a gente adora adora ir pra campo fotografar plantas quero saber se os curiosos também se sentem né aí se divertindo quando estão em campo olhando as plantas fotografando é muito legal gente é muito legal tá com contato com a natureza e aprendendo cada vez mais sobre ela né e Geraldo conta pra gente assim um pouquinho sobre a sua história como foi que começou essa paixão com as plantas quando foi que tudo isso começou pois é começou essa brincadeira em 2013 não foi bem com plantas que começou não é eu comecei com aves né a gente é eu fui fui no médico no final de 2012 e ele falou comigo que precisava fazer um exercício alguma coisa mandou fazer caminhada e aquilo não me agradou muito não aí eu andei pesquisando formas formas alternativas né de fazer um exercício e achei por acaso o site WikiAves logo me atentou o Wiki né coisa onde você vai compartilhar ensinamento já fui lá aí eu achei fui lá no WikiAves e fiquei maravilhado com aquele mundo das aves naquele primeiro momento é fui olhar a página aqui da minha cidade a página de Curveu e vi lá as fotos maravilhosas que né os meus amigos dois irmãos Nery o Agostinho e o Márcio Nery eles já faziam falei poxa vou ter que fazer isso também e comecei a sair fotografando a ave e nós fizemos né criar amigo deles depois é é conheci outras pessoas aqui o Maurinho a gente andou muito criar hoje e fizemos um bom levantamento sobre aves e depois me veio poxa né a ave os outros seres vivos eles tem essa questão de estar no meio ambiente convivendo outros seres né e as árvores estão e eu já tinha a vontade de compartilhar essas informações mas não tinha um saber como né e comecei também esporadicamente fotografando plantas das primeiras famílias que eu fotografei foi as loquiziaças que são muito é elas são muito comuns aqui na região né elas são muito representativas e eu achava muito bonito aquelas espécies os paus terra né paus terra grande paus das qualha né qualha grande flora qualha barbio flora muito bonitas essas espécies e escrevi comecei a escrever sobre a família roquiziaça no meio dessa loucura toda de fotografar a ave e escrevia também e surgiu uma oportunidade junto com um amigo Marco André que ele me convidou conheci ele no meu trabalho aqui e ele me convidou pra poder fazer uma exposição né até então sobre águas mas eu falei que lá vamos colocar outras coisas ele já tinha uma escola de plantas colocamos lá né e aí nossa exposição ela se chamou Curvelo Fauna e Flora foi muito bacana o pessoal do Escolazinho foi bem bacana 2015 e comecei a fotografar outras coisas né fotografando corboletas mas sempre naquela coisa de olhar o meio como um todo né foi quando veio a ideia de fazer o blog aí eu fiz o meu blog Curvelo Fauna e Flora né convido todo mundo pra acessar Curvelo Fauna e Flora e eu escrevo sobre as espécies que nós fizemos de levantamento né depois disso eu fui convidado pelo pelo Haroldo Paulo Júnior Haroldo Paulo Júnior a a mandar pra ele algumas fotos de borboletas que eu tinha e ele selecionou 33 fotos e algumas delas estão nesse livro o borboletas do Brasil pra achar aqui essas fotos aqui são as minhas geral dá pra você assim do celular pra gente conseguir ver melhor aqui aqui a maravilha pra ver nossa que linda 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 aí essa espécie essa espécie além de ouro 33 imagens minhas foram selecionadas infelizmente pouco tempo depois da publicação dessa obra o Haroldo ia falecer mas foi um contato até muito grande foi um incentivo muito grande as tropas de Maple de Feire já eram um fotógrafo bem aclamado um fotógrafo muito conhecido de natureza do Brasil e isso pra mim ter tido fotos publicadas aqui já foi no caminho certo aí entrou aí entrou a questão das plantas em si comecei a fazer um levantamento melhor sobre plantas primeiramente aqui na minha região e fiz um trabalho voltado mais abrangente pras voquizias aí o levantamento das voquizias e aí começou essa brincadeira toda e estamos aí até hoje fotografando plantas para quem já viu as fotos do Geraldo no perfil dele são fotos incríveis é da fora de Arrupa de Curvelo então quem quiser acompanhar esse trabalho visita o perfil visita o blog porque assim eu garanto a vocês não vão se arrepender sim e tem uma coisa interessante que você falou Geraldo essa questão de visualizar o ambiente como um todo sabe a gente leva muito isso no nosso dia a dia também quando a gente sai a campo para fotografar plantas para identificar plantas o que eu mais gosto de ver é quando eu vejo algum ato de polinização quando eu vejo algum inseto quando eu vejo alguma libélula quando eu vejo algum bombolê tomando polinizando sabe é a mágica do negócio porque são esses seres tão incríveis que são responsáveis por plantas afora por flores afora pela dispersão desses organismos é muito lindo de ver então é importante para você que está aqui na página que gosta muito de plantas que abra os olhos também se atente a olhar para os organismos para a ecologia como um todo as interações elas estão são coisas que estão intimamente ligadas a gente vê ali seres que encaixam perfeitamente nas flores e conseguem fazer a polinização conseguem se alimentar do néctar é muito incrível né Geraldo a gente tem é uma interação bem bacana até eu postei há poucos dias agora uma foto de uma espécie que ela está furada por um beija-flor era uma foto de lado do dela e ela está furada e sai as alterazinhas do lado dela que é um beija-flor que fez aquele aquele furo ou seja mostra a interação essa questão da interação entre as espécies é o quanto que é importante né e é uma questão que nós já a gente até conversou né uma mensagem de certa ocasião essa questão da cegueira verde né que o pessoal tem de só enxergar outros contextos deixar a flora um pouco de lado vamos olhar melhor para as nossas plantas gente vamos brincar de olhar a planta também é muito bom e às vezes o pessoal olha para as plantas né só mata ali é mato corta então as pessoas não tem essa valorização para as plantas nem para os animais e ter essa visão de olhar para o campo e não ver aquilo só verde ver que tem planta ali ver que tem animal interagindo com a planta talvez se as pessoas conseguissem visualizar isso elas teriam mais apreço pelo meio ambiente e não teríamos passado por tantos desastres naturais né então essa visão a gente vive combatendo essa questão da cegueira botânica das pessoas se atentarem mais pelo nosso entorno então o Geraldo aí é um exemplo vivo disso né e às vezes as pessoas colocam muito a pressão ah só o biólogo tem que fazer isso só o engenheiro florestal não isso é um dever que todo mundo deve cumprir como cidadão né todo mundo tem que conhecer a flora então isso acaba sendo um dever nosso não somente de biólogo de engenheiro pelo contrário de todos né tem uma questão que a gente conversa muito principalmente quando a gente está em campo aí eu gosto muito de falar com o pessoal o seguinte infelizmente o que a gente está vendo hoje a natureza está perdendo muito espaço né o verde o espaço natural está perdendo muito no contexto urbano então eu digo para o pessoal o seguinte que as nossas fotos muitas delas muitos dos ambientes que nós estamos registrando as nossas fotos serão as testemunhas do mundo porque infelizmente a gente tem essa questão de ou não querer olhar a natureza né o meio ambiente nessa questão dessa cegueira ou ter a conveniência de não querer olhar né é conveniente eu deixar de de olhar para uma flor ver a importância de uma planta acontece um fenômeno interessante aqui na região é o seguinte o pequi o pequizeiro carioca brasileiro muito representativo aqui na região ele é é uma planta símbolo né então quando o pessoal vai fazer um desmatamento alguma coisa arranca um clube e deixa um outro pequizeiro aí como se diz é para dar essa falsa impressão de que está tendo uma preservação né ah nós deixamos o pequizeiro mas não é só o pequizeiro o ambiente é um contexto como um todo né se a gente for olhar a questão de ah mas o pequinho gera o fruto nós temos também hoje nós conversamos vocês me mandaram a foto eu te mandei e mandei vocês sobre a curriola né a pautéria torta né que eu falei para vocês aquela fruta que tem gosto de leite condensado é uma planta muito bonita é uma planta muito bonita é uma planta muito representativa também porque está perdendo espaço porque a gente deixa de querer deixa de conhecer e deixa de querer conhecer essas coisas né e Geraldo você falou né dessa questão do pequi da falsa impressão da falsa sensação de estar protegendo mas tipo por que as pessoas se preocupam em proteger o pequi e não as outras porque elas justamente conhecem o pequi sabe e o que falta é elas serem as outras plantas também porque aí esse sentimento de preservação elas vão ter com as outras plantas também e por isso que a gente acha tão fundamental fazer movimentos como esse páginas conversar dialogar sobre isso levar esse conhecimento para essas pessoas então agora vamos tirar o nosso nosso segundo print com o Geraldo agora para vocês tirarem o print compartilharem a nossa live vamos trazer a galera aqui para o nosso diálogo vamos falar de plantas vamos falar de cegueira botânica e de identificação de plantas então Geraldo faz a pose para o print e aí galera tiraram o print postem nos stories marquem a gente marquem Geraldo tragam a galera para assistir essa live aqui para a gente conversar mais sobre plantas tá certo? interessante essa questão que a gente vem conversando sobre cegueira botânica e como combater isso a gente tem iniciativas com as próprias mídias sociais o Geraldo ele tem um blog a gente está aqui na nossa página o Identity Fantasy eu vi aqui que o professor Rubens até entrou aqui ele tem um blog só sobre espécies da família que é um blog incrível o Rubens é fantástico eu sempre acompanho ele venho conversando com ele no WhatsApp então pessoas assim que vem divulgando mais sobre a flora a gente tem que acompanhar às vezes as pessoas sabem tem um conhecimento sobre as plantas mas às vezes não compartilham e essa questão de compartilhar é muito importante porque as outras pessoas precisam saber também senão a gente não consegue mudar isso eu penso o seguinte nós estamos aqui na ponta nós estamos convivendo com o meio ambiente o tempo todo muitas vezes o acadêmico a pessoa que está na academia está lá fazendo seus estudos ele tem um contato com a planta com o meio ambiente com o local provisório é só para o estudo muitas vezes ele vai para um lugar fora da área dele e tem que criar nesses ambientes eu penso as pessoas que vão ajudar a monitorar aquilo ajudar a cuidar daquilo porque nós que estamos aqui que somos curiosos nós que somos estamos convivendo igual a gente aqui no Cerrado na nossa região precisamos entender qual a importância por que aquela planta está ali qual o valor daquela espécie para aquele determinado contexto fisiológico é e se a gente não chato não pode me falar se a gente ficar com esse conhecimento só na academia ele vai ter um efeito no meu ponto de vista muito só no local muito dentro do espaço fechado da academia eu acho que trazer esse conhecimento falar com as pessoas isso aqui é tal que tem tal importância ela tem necessidade de estar em determinado nesse contexto que ela está por causa disso eu acho que isso faz com que as pessoas valorizem a riqueza que a gente tem próximo a elas nós aqui a gente acostumou muito a falar assim mas a Amazônia incrível você tem que ir para a Amazônia um colega falou no Cerrado você tem que ir para a Amazônia e já falou poxa moço eu não saí daqui já fotografei mais de 500 espécies de plantas com tão pouco espaço de tempo qual o sentido de eu ir para lá vamos valorizar lá também mas vamos valorizar nós aqui a gente tem o Moço Cerrado a gente tem os nossos campos de peças tão maravilhosos é um espetáculo a gente já está tão perto é uma loucura aquilo que a gente vê lá é verdade então vamos valorizar pertinho da Amazônia sim e Geraldo isso que você falou da questão da academia é um fato as pessoas trabalham no conteúdo no experimento delas e muitas às vezes isso não é levado de volta para a comunidade então esse trabalho de divulgação ele é essencial é importante que esse trabalho volte para a comunidade é importante que esse trabalho ele leve informações para a nossa sociedade porque se ele fica só na academia qual o sentido e é tanto que a gente trabalha enquanto invasora e toda vez que a gente tem oportunidade a gente fala dela porque ela foi trazida para cá por ser ornamental por ser bonita enquanto exótica e a gente coloca aqui para jogo as ameaças que as plantas exóticas podem trazer e o quanto a gente precisa valorizar nossas plantas nativas para não colocá-las em risco você fala do cerrado do cerrado que vem sofrendo muito por diversas questões e a catinda onde a gente está também também sofre muito às vezes a gente dá muita atenção para determinados biomas mas para os outros não então a gente precisa também colocar para esses biomas no solo vamos botar esses biomas para jogo vamos falar deles a importância deles as espécies deles que são tão importantes quanto as dos outros biomas também e Geraldo estão falando aqui do seu livro parece que vai rolar um livro aí Geraldo parece que vai rolar um livro Geraldo conta aí para a gente sobre isso os antigos de plantas se liguem fiquem ligados pois é vai rolar o nosso livro em breve a gente está trabalhando nele aconteceu o seguinte a editora Plantas do Brasil do Daniel Saureci fez um projeto e o Daniel me convidou Geraldo você acha você tem as fotos bacanas aí você tem bastante conteúdo vamos fazer um livro lá Daniel eu vou fazer um livro é muita pretensão da minha página e fiquei com aquilo entrei lá no projeto dele fui colocar minhas fotos lá mas sem pretensão e a gente começando etc e surgiu então ele falou meu Geraldo tem que fazer vamos lá encarar a ideia é legal você está aí levantando a riqueza é importante trazer isso você vai ficar fazendo o que com isso guardado aí no seu computador beleza vamos fazer então aí surgiu o projeto nosso projeto ele vai se chamar Flora do Centro Mineiro nós temos a intenção o volume já está no forno a gente já está com o Maranhão Daniel está lá puxando minha oreira todinha porque todinha meu Geraldo isso aqui podia melhorar vai melhorar essa outra coisa que acredito que até setembro agora a gente consegue publicar o livro vai ser o volume 1 e a gente tem a ideia também de fazer mais dois volumes o volume 2 já está bem adiantado também em questão das espécies e vamos ver se a gente consegue chegar até o volume 3 o volume 2 está aí foto não falta né Geraldo foto não falta a questão das fotografias antes da gente fazer o evento de plantas Geraldo a gente estava com um banco de fotos gigantesco das viagens de campo que a gente faz e a gente pensou cara vamos aproveitar esse momento a gente está aqui vamos criar uma iniciativa na internet e vamos divulgar essas fotos a gente sabe da importância que é levar botânica para as pessoas essas fotos estão aqui guardadas guardadas vamos botar elas para jogo vamos falar delas assim como você fez aí e eu indico quem estiver aí assistindo essa live que aguça seus olhares coloque suas fotografias nas suas redes sociais espalhe esse conhecimento sensibilize as pessoas à sua volta da importância que as contas tem ao nosso redor é que nem o professor Rubens falou aqui a gente precisa universalizar esse conhecimento de botânica às vezes a botânica às vezes é por classe classe da academia sabe ali sobre a botânica sobre as partes sobre a flora a importância da flora só que a gente tem que pegar esse conhecimento que está na academia temos que distribuir pela comunidade fazer a comunidade conhecer porque a comunidade conhecendo aquela história a gente tem que conhecer para preservar conhecendo a gente consegue preservar então isso é fato e aí a gente vem a questão da importância da identificação de plantas né Geraldo e eu queria saber um pouquinho sobre como é que você faz essa identificação de plantas quais são os seus obstáculos as suas dificuldades compartilha aqui com a gente certo o que acontece a gente primeiramente eu entendo que logo quando eu comecei eu tive uma grande dificuldade na questão de tá fotografei planta tal né mas saber só da planta às vezes tem tinha umas questões eu conversava com algumas pessoas e o cara me falava tal coisa ele ficava meio pedido então eu acho que primeiro né é a gente tentar aprender o básico do básico do que é botânica principalmente a questão de anatomia anatomia o básico do básico da anatomia o que é um espinho o que é um acúlio o que é um né a face avaxial a face avaxial esses detalhezinhos das das plantas né que eu acho importante a gente ter um certo domínio sobre com relação a com relação a questão da identificação em si é eu indico a pessoa né no caso nossa fotografia né o pessoal às vezes torce o nariz com a questão da fotografia geralmente fica na fotografia então tenta ao máximo a pessoa tenta ao máximo pegar todos os detalhes da planta tudo né perde o tempo tem um livro daquela planta observa ela toca nas folhas sente a textura né vê a questão da dos pelinhos que ela tem lá os tricomas fotografa de um lado do outro observa a região acilar das folhas se tem as estruturas se tem a flor né a flor muito importante fotografar a flor tanto do o cálice quanto a parte frontal dela pegar os detalhezinhos lá dentro e isso facilita muito na hora que você for pedir uma sugestão de fotografia de identificação tem uma história interessante que eu mandei umas fotos certa vez para o importante muito importante para a minha formação para mim para essa questão que eu tenho de identificar que é o Celso Paiva ele trabalha no e tem moradia aqui no verbo então eu tenho esse privilégio que o Celso pertence de mim de vez em quando a gente troca umas ideias e ele é muito experiente é um botânico muito experiente no ramo e em certa ocasião eu mandei para ele o Foz e ele falou no geral isso aqui eu não estava sabendo nada do que que é mas por que? não moço isso aí você está fazendo errado aí ele me escritou você vai fotografar tudo pega a flor tenha calma pega a flor um fotógrafo só o lado bonitinho é um fotógrafo a parte mais discreta também porque muitas vezes ele me deu o exemplo da família acantácea muitas vezes no caso das acantáceas por exemplo você só vai conseguir identificar pelo Carlos então você tem precisa de ter esse detalhe você é bonitinho você olhar pela só a frente da flor mas não é só isso isso pra gente não importa importa mas não é o mais importante pra chegar a identificação eu vou te falar que é uma camassa com certeza é verdade e isso que você está falando isso que você está falando a galera do nosso curso está vendo o passo a passo e tudo isso que você está falando faz parte do passo a passo da identificação de plantas observar todos os detalhes fotografar tudo não pode passar o que é bonitinho eles estão fazendo isso na prática estão fazendo os exercícios estamos adorando ver os curiosos virando detetives e aprendendo a identificação de plantas eles estão vendo a importância que é a fotografia porque às vezes você tira uma foto pra identificar mas aí você não vê os detalhes direito aí você vai correr uma chave por exemplo você não lembro mais se tem esse detalhe ou não vou ter que voltar lá de novo mas talvez se você tivesse tirado uma foto de todos os detalhes você estaria ali com um banco de dados inteiro pra conseguir enxergar na identificação correta eu acho que foto é demais quando se trata de planta porque eu costumo até dizer tire foto de tudo e de tudo aquilo que é estranho também porque às vezes você vê uma coisinha ali estranha nossa não tira foto disso não não tira foto que dá flor que é bonita mas aí o que é que a gente fala tire foto de tudo tire foto de um caule tire foto de um pinho de um acúdio de tudo tudo que é muito importante na hora de você conseguir identificar a planta na hora de fazer a identificação porque senão a gente acaba perdendo até uma certa coisa do material e outra coisa ter paciência tem planta que às vezes a gente vai ter que voltar nela duas, três, quatro dez vezes tem planta que eu estou visitando tem mais de um ano porque precisa pegar alguns detalhes principalmente para a questão do livro a ideia do livro é mostrar o máximo de informações possível que a planta ela nos permitir então eu vou lá na planta hoje tem a flor vou lá fotografar a flor eu quero o fruto vamos fotografar o fruto em determinada estação a planta não está muito legal então vamos fotografar e quando chegar no período que ela está mais bonita vamos lá fotografar os detalhes dela bacana também a gente pega essa questão do contexto observar a natureza tem esse lado bonito também nos fazer ser paciente vai ficar afobado e tirar foto também existe muita paciência porque às vezes você tira foto aí não fica legal aí tem que ajustar a iluminação se for numa câmera que seja manual tem que ter paciência em dobro dependendo do momento você está em um ambiente mais aberto a luminosidade ela te favorece você está em um ambiente mais fechado igual na mata na floresta aí já dificulta a questão da luminosidade você tem que ter o tato para trabalhar com essa questão da luminosidade da questão do ambiente também a gente aqui eu não faço porque o Cerrado ele nos permite muita luz às vezes ele até atrapalha de tanta luz que ele nos dá o Cerrado ele é muito luminoso e não deixar passar nada às vezes a gente vai e só fica observando aquelas coisas que se destacam vou dar um exemplo para vocês de uma espécie que eu achei aqui pertinho de casa no lugar onde eu já ia há muito tempo e nós conseguimos e eu fotografo essa espécie uma orobancácea da uma buquinera ela foi recentemente descrita pelo Vinicius Castro do Vinicius Castro Souto lá do da Taxon ele descreveu essa espécie há pouco tempo em Goiás ela só tinha o registro da Goiás e nós conseguimos achar que prestando atenção nos detalhes uma espécie bem pequenininha chama buquinera paciane é uma espécie que estava passando de espessimida mas aí com atenção a gente foi lá e conseguiu registrar essa espécie mandei as fotos para o Vinicius na época e ele me confirmou que é essa espécie Interessante observar esses detalhes que você falou inclusive eu vi um artigo hoje até foi publicado pelo Carlos Coutinho que é especialista em malvás e aí ele escreveu uma nova espécie na qual a espécie que parecia muito com ela diferia apenas pela presença de tricomas e a forma da folha uma coisinha de nada que às vezes a pessoa não observa e acaba surgindo uma nova espécie então são detalhes a gente tem que estar com o olho treinado tem que pegar na planta tem que fazer todas essas dicas que a gente está falando por aqui tem que tipo forar o perfil identificador que é uma frase que uma curiosa usou como é melhor o seu perfil identificador você veste lá o perfil identificador tem que ser curioso liga o modo alerta começa a aguçar as mãos os olhares o olfato também né Geraldo você cheirar a planta saber se ela tem algum cheiro isso também isso é muito identificação de planta e Geraldo então fala as plantas pequenininhas como é que você faz para fotografar as plantas pequenininhas as estruturas pequenas eu tenho uma lente macro que eu apoco ela é uma lente adaptada que eu apoco a minha câmera aí eu consigo pegar os detalhes tem até uma drozera que eu fotografei há poucos dias atrás a drozera montana e ela estava com a florzinha bem pequenininha e eu queria pegar aqueles detalhes dos tricônomos também que a drozera ela é carnívora e os bichinhos passam ali e ficam ficam presos aí eu queria pegar os detalhes dos tricônomos dos tricônomos não perdão dos detalhes da flor onde ela faz aquelas gotículazinhas que os bichos ficam presos então eu tive que usar essa lente principalmente para a flor uma florzinha muito bonitinha e para identificar que a drozera montana eu tive que olhar a questão da estrutura interna da flor para poder provar quem era essa espécie então eu uso essa lente macro nossos planos futuros quem sabe a gente adquira uma porque a gente vê as fotos com lente macro e a gente fica meu Deus a gente tem que ter uma dessa porque as fotos ficam muito incríveis dá para capturar muito bem os detalhes já está na mira já está na mira Oi? Dá para pegar bastante os detalhes aquela coisa que passa imperceptível naquele determinado momento às vezes você vai se surpreendente chega em casa e olha as fotos e olha só olha que situação bacana Sim, deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui Geraldo Gente, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para o final vamos tentar enfim ajudar vocês com as perguntas Geraldo também vai estar aqui ajudando deixa eu ver Flores e flora comentou assim o cerrado da região de Curvelo que eu conheci quando criança hoje está muito fragmentado minha mãe é natural de Inimutamba Inimutaba Minas Gerais e aí você vê isso também essa questão de fragmentado sim sim a região que perdeu muito espaço para a monocultura infelizmente a gente perdeu muito do que era do nosso contexto a gente tem essa visão de que aqui é cerrado mas nós temos um contexto de uma mistura de ambientes o cerrado a mata semelessiva alguns tralimentos de mata atlântica muito importantes e principalmente essas partes de campo aberto nós perdemos muito para a monocultura aqui na região e perdemos muita coisa muito valor o colega que comentou eu vejo as fotos dele eu acompanho o trabalho dele é uma coisa muito bacana e ele fotografa muito aqui na região também e a gente percebe que o que nós víamos há 3, 4 anos atrás certos contextos ambientais se perderam estão se perdendo então é muito a gente ainda tem essa questão de precisar de despertar nas pessoas essa coisa de que o cerrado não é mato aquilo ali não é uma coisa inútil nesse período agora o período de seca o nosso cerrado ele fica com aquele aspecto mais tipo de pontas mortas mas não é isso o pessoal tem que entender que aquilo que é uma importância aquilo faz parte do contexto ambiental desse ambiente e é preciso que aquilo que a gente já falou anteriormente desse conhecimento de trazer isso para as pessoas porque nós que estamos convivendo com isso no dia a dia essa questão de ver as plantas às vezes ver secas as pessoas estão tudo morto isso é muito comum a gente ver aqui na Caatinga em determinado período do ano as plantas começam a perder as folhas e aí está tudo morto inclusive tem algumas plantas que elas começam a florescer justamente nesse período se você for pegar aqui o algodão bravo por exemplo o coclosfermo vitifólico e começa a florescer na seca e aí aparece aqui naqueles pés de serra só aquelas manjas amarelas o pessoal olha só o IP amarelo o IP amarelo mais famoso não, ali o algodão bravo o coclosfermo vitifólico uma planta nativa que está florescendo na seca então não está morto as plantas pelo contrário são muito adaptadas a esses ambientes e é justamente nesse período que as plantas estão com menos folhas tem aquele aspecto mais seco é onde ocorrem a maioria das queimadas porque o pessoal se aproveita já está tudo morto mesmo vou queimar vou me apropriar desse terreno a gente tem o problema das queimadas e está muito relacionado com essa questão da educação ambiental a gente tem que levar esse conhecimento para as pessoas enfim disseminar essa questão da importância das plantas elas estão ao nosso redor e eu acho assim que muitas vezes as pessoas não levam as plantas como seres vivos sabe e sim como algo verde que está ali parado está fazendo o seu papel e pronto é um pé de pau uma árvore que eu posso tirar e plantar outra e está tudo bem da natureza tem de muito a gente vê que aos poucos as coisas vão se acabando é finito a natureza ela é limitada então a gente precisa sair tirando e repondo a gente precisa fazer uso da natureza de forma sustentável tirando mas também se preocupando em repor esses recursos essas plantas da natureza justamente você falou aí nessa questão da fogo tem essa história de que o cerrado pega fogo naturalmente e isso hoje em dia a meu ver é utilizado como subterfúgio para colocar fogo é verdade é isso porque tá o cerrado pega fogo eu gosto de fazer um comparativo com um tipo de caco muito raro que a gente tem aqui que é o discocactos placentiformes o discocactos placentiformes ele para começar a florida precisa de 25 anos para você tratar as primeiras flores em condições muito especiais é a mesma questão do fogo no cerrado o cerrado pega fogo naturalmente e pega mas uma mesma área ela não vai pegar fogo este ano e no próximo ano ela vai pegar fogo de novo precisa de tempo para isso ao mover não é assim tem uma área próxima que eu visito muito essa área é uma cerrada e eu visito desde 2003 essa área de 2013 até 2020 nunca pegou fogo ou seja então tira um pouco essa situação de esse esse conceito de que pega fogo é o cerrado pega fogo mas não é dessa forma que pega assim dentro das condições ambientais necessárias para aquilo e ao longo dos anos não é eu entendo que essa questão de pega fogo faça uma desculpa utilizada para poder para poder condenar aquela área para alguns outros motivos se a gente compara faz um comparativo das queimadas que a gente tem agora no cerrado com as queimadas que a gente tinha antigamente a gente tem índices muito maiores absurdamente maiores hoje justamente por causa de ações antrópicas ações humanas não é um fogo natural e como você falou é a palavra certa as pessoas usam o fogo como subterfúgio para tacar fogo o ser humano gosta de se aproveitar de tudo então acaba fazendo isso para benefício próprio muitas vezes e a gente vê pode falar até aquela desculpa pega fogo todo ano então vamos lotear isso aí vamos fazer em casa que é melhor e as plantas elas são elas tem adaptações incríveis né Geraldo para se adaptar a sobreviver a esse fogo só que esse fogo precisa ser natural não como ele está sendo do jeito que está essas plantas elas não conseguem sobreviver a absurdos elas têm as suas adaptações mas não são imortais não são tão resistentes assim a ponto de sobreviver a cinco queimadas no mundo então Geraldo eu queria que você falasse um pouco dessas adaptações que é que você vê por aí de adaptações das plantas do cerrado isso pois é eu ia falar daquela questão do da casca das plantas do cerrado que a gente percebe aquelas cascas grossas elas aguentam sim essa questão do fogo mas não é essa questão também de todo ano estar queimando a gente vê adaptações muito interessantes por exemplo tem o Anacardi umil o Anacardi umil a gente vê ele sobre a terra ele parece um arbustinho parece uma planta bem pequenininha mas 90% do Anacardi que é o cajuzinho do cerrado ele está debaixo da terra então como você às vezes tem oportunidade de ver ele é um tronco enorme debaixo da terra a gente teve um canto rupestre sábado passado e a gente estava olhando os jacaramos jacarambas e eu estava falando para o pessoal gente isso aqui que nós estamos vendo é o topo da árvore o contexto geral dele está debaixo da terra então eles têm essa 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 adaptabilidade essa questão dos troncos os troncos tortuosos a gente estava falando da pautéria torta é uma planta muito resistente às queimadas ela tem até que uma a seiva dela ela é bastante leitosa se for quebra-folha o próprio fruto ele tem bastante exudação leitosa porque ela ela mantém essa estrutura na hora do fogo ela segura ali evita evaporação e também essa questão da cortiça que forma em torno dela para quando vier o passado período e a fuga ela voltar a ressurgir sim a Beatriz comentou aqui os números estão assustadores é de chorar a situação do Pantanal aqui em Mato Grosso acho que todos os biomas eles estão expostos à ação humana seja Cerrado Caatinga Mata Atlântica Pantanal todo está exposto à ação humana que a cada dia vem se aproveitando mais dos recursos da natureza sem devolver nada aí a gente vai importando momentos como esse da gente conversar sobre isso e levar essa informação para as pessoas é muito importante a gente sempre gosta de falar compartilha o conhecimento acho que na maioria dos nossos posts a gente coloca no final compartilha o conhecimento compartilha o conhecimento compartilha o conhecimento por quê? porque muita gente não sabe do que a gente está falando aqui muita gente a gente está no meio de pessoas que sabem e a gente acaba tendo a falsa ilusão de está tudo bem mas a gente precisa levar ainda mais esse conhecimento para que as pessoas compreendam essa visão do todo que está tudo interligado você falou das raízes que elas ficam para baixo ontem os detetives tiveram a aula sobre paisagismo e a gente acabou assistindo sobre o Cerrado e o Marcelo falou sobre isso sobre você olha para o Cerrado você vê as árvores mas embaixo as ramificações são ainda maiores porque as ramificações vão direto para os lençóis freáticos e estão ali alimentando aqueles lençóis freáticos que é onde fica a água armazenada debaixo da terra então se você tira aquelas árvores se você faz desmatamento você colabora para que esses lençóis freáticos aí se findem cheguem ao fim mais rápido então como o ecossistema como a natureza ela está toda interligada e as coisas precisam intimamente umas das outras e se tem alguém ali sempre tirando 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 não valorizando não temos problema né a história quando eu estudei lá atrás a gente estudava que a água não acabava o conceito mudou hoje tem problema hídrico nós temos o problema sim de falta de água em algumas regiões aqui na região do norte de Minas a gente tem situações complicadas já em alguns municípios a gente tem período de seca com muito problema com a questão da água e são regiões que no passado não tão distante em certos casos porque tem algumas situações que são da região mesmo mas em certos casos a região não tinha essa escassezinha né aí quando você vai olhar perdeu muito da vegetação natural e essa questão da reposição do lençol freático ela se foi porque essa vegetação que cumpriu esse papel você perdeu Geraldo estamos chegando quase próximo do fim passou voando eu vou abrir aqui pra galera fazer perguntas tá certo curiosos detetives brotos que são as pessoas que estão chegando agora aqui pelo Identifantos aproveitem esse momento pra tirar dúvidas com a gente sobre as plantas do Cerrado Geraldo está aí a postos para responder as dúvidas de vocês sobre fotografia sobre identificação de plantas aproveitem esse momento que nós vamos responder as perguntas de vocês tá bom quanto isso hora do terceiro print ah é bom então hoje no print gente ó compartilha nos stories falem o que vocês acharam não deixem de marcar o Geraldo marquem também o Identifantos nós queremos saber quem estava aqui querendo saber se vocês estão engajados mesmo em compartilhar conhecimento sobre as plantas tá bom então não deixem de compartilhar esse conhecimento não deixem de conferir aí o trabalho do Geraldo o livro que ele está prestes a publicar né Geraldo o blog é muito importante que vocês acompanhem esses trabalhos para ir enriquecendo ainda mais os conhecimentos de vocês quando se trata de divulgação de trabalho relacionado à flora a biodiversidade de forma geral é sempre bom a gente estar acompanhando porque a biodiversidade nos inclui dentro também então blogs como o do Geraldo como o do professor Rubens Queiroz então é sempre bom a gente acompanhar a página do Identifantos então a gente sempre está colocando dados sobre a biodiversidade sobre plantas sobre animais que acabam acrescentando no conhecimento e fazendo com que a gente valorize mais a nossa biodiversidade né isso muda tudo eu ainda sinto muita falta de trazer esse conhecimento sobre identificação de plantas inclusive a gente lançou o curso agora de identificação de plantas alguns dos nossos alunos estão aqui e a gente pretende lançar próximas turmas para justamente levar esse conhecimento e que vocês consigam sair por aí identificando as plantas assim como nós assim como o Geraldo né Geraldo e aí galerinha vamos fazendo as perguntas aqui tinha a galera da sua família toda aqui viu Geraldo hoje vou ver a limpeza é isso aí Gleice falou parabéns pela live maravilhosa Identifantos e Geraldo obrigada Gleice esperamos você nas próximas inclusive né o pessoal está no curso de identificação de plantas a gente vai ter uma live aí com o professor Rubens eu falei com ele já vai falar um pouquinho para a gente sobre FABAS então pensar os detetives aí do curso fica atento essa não tem o que ver do Rúper do Rúper é fantástico você tem uma dúvida por falar pessoalmente sim eu sou fã dele ai meu Deus é isso Geraldo e você pretende assim continuar trabalhando com plantas para o resto da sua vida fotografando pois é vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro momento a gente é uma diversão é uma brincadeira que está rendendo os frutos está rendendo o livro que vai ser lançado agora mas o mais importante a gente tem que tentar tem que buscar e a gente tem que ficar muito feliz é se o que a gente está fazendo o que vocês estão fazendo o que eu estou fazendo é que conscientiza as pessoas as pessoas se toquem de que nós fazemos parte do meio o meio ambiente não é o lobo-guará a onça o piqui nós somos meio ambiente o ser humano o homo sapo ele faz parte desse contexto ambiental e isso nós continuarmos a nós como espécie continuarmos interferindo na forma como o meio ambiente ele sobrevive nós vamos acabar pagando um preço muito alto já estamos vendo questões aí muito complicadas acontecendo esse frio do lobo que dá a venda que o pessoal está falando que está a chegar nesses dias isso não é uma coisa que está acontecendo porque é uma causa poderia ser há 100 200 anos atrás mas hoje a gente sabe que tem muito dessa questão da perda do meio ambiente dessa falta de cuidado que nós estamos tendo com o meio ambiente em si então a gente tem que se trocar que nós espécie homo sapos nós fazemos parte do meio ambiente nós não somos só aproveitadores do meio ambiente e somos que corremos risco de extinção também nós somos espécie às vezes as pessoas esquecem isso os animais falam dos animais como se a gente não tivesse incluído dentro do grupo dos animais também e acaba a gente está mais dentro da equação do que a gente imagina deixa eu ver se tem pessoal só palmas viu Geraldo só palmas aqui pessoal não tem perguntas cadê as perguntas deixa eu ver senão a gente vai acabar caindo Geraldo foi um prazer imenso ter você aqui hoje essa conversa foi muito enriquecedora pra mim pra Wagner também pros curiosos espero que a gente tenha contribuído aí com eles com os detetives com os brotos e espero que você tenha gostado também de Largo sabe a primeira experiência que eu tenho com Largo tá que nervoso segunda vez que isso acontece aqui que a gente traz uma primeira pessoa pra uma live e assim parabéns pro trabalho de vocês o trabalho de vocês é de muita importância e o pessoal que tem essa questão de ter a curiosidade vão procurar canais 20 plantas vão procurar vão lá vão tirar dúvidas vão mandar perguntas pra gente poder trazer essa situação do cuidado ambiental pro nosso dia a dia nós sermos dispersores dessa informação e fazer mais dispersores pra que nós não pagamos um preço lá na frente por perder de vez toda a riqueza que nós temos nós somos um país no Brasil nós temos cada região que você vai no Brasil você tem um contexto maravilhoso ambiental mas isso tem que ser valorizado principalmente porque convive naquele espaço entende que se a pessoa que está ali naquele espaço ela cuidar dele a gente vai ter uma ação multiplicadora muito positiva sim e a gente está no país com a maior biodiversidade do mundo o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo então a gente tem que conhecer tem que preservar tem que compartilhar o conhecimento e vamos continuar conhecendo as plantas os animais de corvelo da sua região então seja curioso crie essa chavinha em você e vamos conhecer nossa biodiversidade e saiba que identificar plantas além de diversão além de hobby pode virar também trabalhos assim como o do Geraldo assim como o nosso então fica aí a dica pra vocês espalhe conhecimento sobre as plantas sobre a identificação de plantas e saiba que você pode trabalhar ser divertido não é Geraldo? então é isso vamos finalizar senão o Instagram vai nos derrubar muito obrigada viu Geraldo por estar aqui com a gente hoje compartilhando seu conhecimento com a gente plantas curiosos e tentativas e pronto tchau Geraldo tchau até logo gente tchau tchau até mais Obrigado.